A estreia dos grandes no Carioca foi meio morna. O Fluminense foi o único a vencer, enquanto o Vasco e o Flamengo empataram os seus jogos e o Botafogo perdeu para o Volta Redonda. Vem comigo para saber mais dessas estreias no TVP Esporte de hoje. O Fluminense foi o único dos quatro grandes cariocas que venceu na primeira rodada da Taça Guanabara, ganhando o Cabo Friense por 1 a 0. O único gol da partida saiu dos pés de Nenê, que recebeu um belo passe do novato Woodson, aos 39 do segundo tempo. O Fluminense agora vai enfrentar na quinta-feira a Portuguesa do Rio, no Maracanã, às 20h. O Flamengo foi o primeiro dos grandes cariocas a estrear jogando contra o Macaé, mas amargou um empate de 0 a 0. Com o elenco profissional ainda de férias, o rubro-negro carioca jogou apenas com a garotada do Sub-20. O time criou várias oportunidades, mas não conseguiram tirar o zero do placar. Ainda falando dos garotos do Flamengo, o Real Madrid anunciou nesta segunda-feira a contratação do garoto Reinier de 18 anos. O jogador vai ficar vinculado ao time merengue até 2026 e se juntará ao Real Madrid-Castilha, que disputa a terceira divisão do Espanhol. E já nesta quarta-feira, o Maracanã vai ficar pequeno para o primeiro clássico do ano, Flamengo contra o Vasco, às 21h. O Vasco também ficou no 0x0 jogando contra o Bangu neste domingo em casa. No jogo, só deu o Vasco. Mas o time cruzmaltino não conseguiu furar a barreira do Bangu, que se fechou muito bem, anulando todos os ataques vascaínos. Zagueiros e goleiro muito atentos. Enquanto isso, o time Sub-17 não avançou na Copinha. O time empatou por 1x1 contra o Grêmio, foi para os pênaltis e caiu diante do Tricolor Gaúcho. O Grêmio disputa a semifinal da Copinha contra o Oeste na quarta, mas na terça a outra semifinal acontece entre Corinthians e Internacional. Agora, se tem um time que se deu mal nessa estreia carioca, foi o Botafogo. O Glorioso perdeu para o Volta Redonda por 1x0. No Raulino de Oliveira, os donos da casa dominaram as reservas do Botafogo. E apesar do placar magrinho, o time vencedor poderia facilmente ter feito um placar mais elástico. O único gol da partida foi aos 24 do segundo tempo. Saiu dos pés do Saulo, que recebeu um belo passe e contou com uma péssima saída de Cavaliere. O Botafogo já joga nesta terça-feira no Conselheiro Galvão, às 16h, contra o Madureira. Então é isso, pessoal. Comenta aqui com a gente o que você achou da estreia do seu time no Campeonato Carioca. Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima edição.